E nesse momento eu quero conversar com vocês a respeito do ser mulher. Chegamos então no mês de março, o mês no qual se comemora o Dia Internacional da Mulher, data escolhida para nos homenagear em função do ato heróico de trabalhadoras que reivindicavam dias melhores, uma vida mais justa para elas e para seus maridos e em função disso foram punidas. O professor e escritor Esperidião Duarte, a respeito da poesia de Ananita Rebouças, nos diz assim no prefácio do livro dessa poeta e escritora. Mãos suaves escrevem num papel Detalhes de um destino de mel e fel Nascem retalhos de papel Ana 1, Ana 2, Ana Paula, Ritinha, Ananita Expressam uma única identidade? Deixemos de lado a cientificidade A fantasia e a realidade são expressões de qualquer personalidade Faces da humanidade em busca da felicidade Nossa escritora não nos engana Carrega diversas anas, divinas, profanas, humanas Conflitos, desejos, desejos, emana Este é seu primeiro romance Que bacana! Reivindicações, paixões, seduções Estão presentes Anas Não são inocentes Demonstram lados políticos e calientes Nele, a literatura vence a dor Caro leitor Ana Com arte e singularidade Esse texto nos fala a respeito da personalidade e da escrita de uma mulher Mas retrata não apenas a personalidade dela Mas sim a nossa personalidade A nossa inventividade, criatividade, multiplicidade É assim que somos nós, mulheres Seres sensíveis, seres singelos Mas também seres extremamente criativos e inventivos Na busca sempre de um mundo melhor De uma vida melhor Uma vida que alcance cada uma de nós Uma vida que alcance a nossa família, a nossa coletividade A mulher, o ser, gerador de vida Já nasce com esse compromisso Com essa função biológica e social Gerar uma nova vida Conceber Conceber Parir Ser a matriz geradora de tantas coisas boas De um ser humano De uma menina, de um menino Que trazem em si a esperança do novo A esperança da solução dos problemas Mulher Um ser complexo Um ser paradoxal No entanto Um ser imprescindível Somos necessárias Somos importantes Somos, como eu vi outro dia Um vídeo dizendo Rainhas Temos um reinado na nossa mão Temos uma autoridade Temos uma autoridade Um poder Um cajado Um centro de justiça Temos um lugar Temos um assento Temos um trono Poderíamos nessa nossa breve reflexão Citar várias mulheres Mas eu me lembro agora De uma importante mulher psicanalista Chamada Melanie Klein Discípula de Freud Realmente foi além A respeito dela Uma amiga certa vez disse Você que se considera freudiana Deve admitir De que agora é tarde Porque você já é Kleiniana Em sua construção teórica Melanie Klein Ressalta Que o bebê Cada um de nós Se desenvolve a partir De um relacionamento primevo Inicial E esse relacionamento Se dá com uma mulher Através do contato Com o seio O primeiro elemento Do mundo externo A criança vai desenvolvendo Um mundo interno Povoado de sentimentos Sentimentos positivos De afetividade E de carinho E também Sentimentos negativos Como se refere Quando nos fala A respeito da inveja Nesse relacionamento Com o seio materno Se ele Supre a criança Então ela Internaliza Uma relação Com um seio bom Um ser humano bom E isso vai marcar Os próximos relacionamentos Desse bebê E dessa criança E o contrário Também acontece Melanie Klein Nos fala De que Esse sentimento Tão temido E ao mesmo tempo Ocultado Que é a inveja Está presente No ser humano Desde a terra Idade E é muito importante Admitir Saber Administrar Dominar Não apenas Esse sentimento Negativo Como Tantos outros Que podem Frutificar Dentro Do mundo Interno De cada pessoa Também De sentimentos Positivos Se inunda O mundo Interno De cada Mulher De cada Homem Somos seres Afetivos E nutrimos Em nossos Corações Fé Força Suavidade Coragem E amor E é assim Que caminhamos Na direção Dos nossos Objetivos Trilhando Uma jornada De lutas Mas também De conquistas Viva O ser Mulher Sem medo Do batom Vermelho Que sejamos Felizes Nesse mês De março E em todos Os outros Meses Do ano Co LT Co 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 O que é isso?